Fala galera que acompanha a nossa Fábrica do Barulho! Hoje é dia de começar um projeto muito especial. Especial porque eu vou começar com meus alunos fazer instrumentos musicais dentro da sala de aula. Quero aproveitar para mandar um abraço para todos os meus alunos, em especial para a Amanda e para a Lara. Falei que ia falar o nome de vocês, então tá aí. Para você que caiu em paraquedas nesse canal, eu sou o Galber Costa e essa é a Fábrica do Barulho. E para começar esse projeto eu consegui nada mais, nada menos do que 17 latas de tinta, tipo essa daqui de 3,6 litros. A ideia não é fazer 17 instrumentos iguais aí, mostrando várias técnicas de como diferenciar cada um dos instrumentos. E todo esse processo eu vou mostrando aqui, daqui para frente, nesse projeto que eu comecei agora. No vídeo de hoje eu vou ensinar como é que coloca a pele aqui em cima, uma pele de garrafa pet. Em outros vídeos eu vou mostrando como variar o som dessa pele, como fazer ela mais grave, mais aguda, como colocar uma pele de resposta e como fazer outros instrumentos também, tipo uma caixa, uma cuica, entre outros instrumentos que eu não vou falar ainda. Eu já fiz vários instrumentos aqui no canal, já fiz baterias completas e agora eu quero dar algumas dicas para quem vai começar do zero. Antes de começar o projeto com meus alunos, eu fui pegar uma lata dessas de tinta, para fazer um teste e colocar essa pele aqui em cima. Mas na hora de colocar essa pele, ela é muito difícil de fixar na lata. E nesse teste eu perdi duas peles e só na terceira eu consegui colocar essa daqui. Pois é, nesse processo eu fiquei pensando o que eu podia melhorar na lata para não perder nenhuma pele, até porque eu tinha 17 latas e 17 peles. E aí eu desenvolvi um jeito de deixar a nossa lata um pouco melhorzinha para fazer o instrumento. Em vários instrumentos que eu já fiz, como esse daqui, ele tem uma bordinha um pouquinho mais saliente. E nesse tipo de lata é muito mais fácil de encaixar a pele. Numa lata de tinta dessa, a bordinha é muito pequenininha e é difícil da pele fixar nela. Então eu desenvolvi uma forma de deixar essa borda um pouco maior e ela segurar bem melhor a pele de garrafa pet. Daí pra frente eu não tive mais perda. E a solução para não perder nenhuma pele era aumentar essa bordinha aqui. E como que eu fiz isso? Vem com um alicate nessa bordinha aqui e vai dobrando essa bordinha para fora. Faz por toda a volta. Isso vai aumentar essa borda e vai segurar muito melhor a nossa pele de garrafa pet. Depois que fez por toda a volta, acontece um problema. Essa borda aqui interna, ela fica um pouco mais alta que a externa. Isso é um problema. Então a gente vai ter que vir com o alicate e entortar ela para dentro. Depois de entortar ela para dentro, ela vai ficar desse jeito aqui. E aí está pronta para colocar a pele. Vamos lá. Para fazer a pele do instrumento, você vai pegar uma garrafa pet de 2 litros. Mas ela tem que ser lisa aqui na lateral, não pode ter ondulação. Achou uma garrafinha dessa? Tira a parte de cima, tira a parte de baixo. Você vai ficar com uma folha de garrafa pet. Feito isso, marca na folha um círculo. Mas não esquece de deixar uma bordinha aqui de uns 2 centímetros a mais do que a bordinha da lata, tá bom? Então bora lá para o processo. Agora a gente vai usar o ar quente para fazer toda a mágica. Então tá aqui, esse é o primeiro instrumento. A pele ficou lisinha, ficou certinha, pegou direitinho na bordinha. Então essa dica é muito boa. Se gostou desse instrumento, então já se inscreve no canal, porque eu vou ensinar a fazer a caixa. Como é que coloca a pele de napa para outros instrumentos. Como é que faz instrumentos maiores. Então se liga, já se inscreve no canal que vem muita coisa por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho